F, nosso xamã, só porque ele tinha ganhado o tributo de cair da noite aqui, que era mó bom, de reposição. Porque se acabar doença acabou o Nurgle, mas nunca vai acabar doença com o Nurgle, essa que é a parada. Desafio concluído, dias de ira, a marcha da manada alulante ganha mais ímpeto conforme os ungulados se alimentam e se fortalecem, nas brasas das cidades que eles incendiaram. Armadura mais 10 para as unidades de Minotauros. Ah, peraí que eu vou ter que refazer o exército aqui agora, né? Vou fazer um desse cara aqui agora. Pode ser você... Qual o nome que eu to devendo aqui? Deixa eu colocar ele na cidade primeiro. Qual o nome que eu to devendo? Ahn... Matador Sangrento, né? Se bem que... É, pode seguir. Mas não cabe, velho? Deixa eu dizer o nome dele para colocar em cima. Deixa eu ver só esse aqui. Matador... Sangrento. E aí aqui eu dou uma concluída aqui. Tem que Matador Sangrento é o que eu tinha colocado ali para o Mago, né? Esse aqui tem que ser o... O Gadão Guerreiro. Que o Mago morreu agora que tava com esse nome. Aí falta só colocar o Tony Ramos que pediram. Vamos puxar de volta a galera aqui que sumiu, né? Tá chegando um peso pesado para vocês aí, meus caros árvores. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu marcar essa pedra de rebanho aqui fica bom, hein? Porque ela vai pegar essa região aqui debaixo da câmara. Vai pegar a templo de Kayn e Nagarond e a grande arena. Então provavelmente faça a pedra de rebanho aqui mesmo. Então... Aí aqui a gente coloca o negócio prato e a palha a torre deles. E a peste. Aqui. A gente ia perguntar, o que o porto dá para eles, né? Dá guarnição e reposição. Armadura da Fortuna. Aqueles que verem a armadura da fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi. São capazes de apagar golpes e tais com a sorte. Armadura mais 5, ciência global 5% e física 5%. Engenheiro de combate. Receita com as tabelas aritméticas para o circo. Você promete. Contou vitórias em várias batalhas de circo. Tá, e agora você aqui coloca esse item para você então. Vai demorar um pouco para recuperar esse negócio aí do Remitter Nomado. Você não está tunedi para que você entregar a batalha. E agora eu acho que você gostaria que você outratea contra alguém do Demandino. Não vai demorar... Ou seja, não vai demorar... Então, é um pouco para você ainda mentoringar. Eu quero que você você não vai derogar na base de cálcação... Que coisa é o que? Eu vou pegar o Manticora Pega mais Ué Calma que eu buguei Dois desse e esse aqui Aí depois pega a Manticora Nem vale a pena Upar as pedras depois do nível 1 Por que não? Aumenta a guardição pra caramba E você libera a andar de novo pra recrutar Nem vale a pena E pula Beastman Até o coração negro Um dos seus armazolulantes de reconhecimento notável deseja deixar o rebanho Para partir de uma jornada Até o coração negro, você permitirá essa peregrinação? Vou permitir Vou permitir Beleza Melhor a carruagem aqui A verdadeira montanha mortífera de pelos e músculos Obrigada a puxar a carruagem do Senhor das Feras Essa sim é uma figura verdadeiramente repulsiva Aí eu alcançaria né galera onde eles vão atacar Eu acho que eu vou dar uma instância de saque Hum Mas eu tenho que recrutar o Gorka que eu perdi aí Eu tenho que recrutar o Gorka que eu perdi aí Não tem ninguém na garonde Pelo que eu estou vendo né Nem no Templo de Kaine Então Templo de Kaine, abraço amigo Até o Gorka Até o Gorka E... Pega o dinheiro A Máscara Aterrorizante do Ai Jamais lhe carrei a Máscara Aterrorizante do Ai Pois nunca sabe o que você verá Fanático, eu sou um instrumento do meu amo O receptáculo do meu Deus, use-me Esse fim de a ler Verme Ungor Esse frango de Ungor é mantido em cativeiro próximo ao chefe Atende seus pedidos, leva sua comida, apanha e é surrado Tá, agora coloca aqui Titãs da Floresta Profunda As impenetráveis florestas retorcidas antigas Abrigam agigantados horrores Que espreitam furtivamente até surgirem para abocanhar as vítimas Vou aumentar a armadura mais 10 aí do Gorgon Gigante, Reptialado e Saigor E capacidade mais 1 pro Gorgon Aí... dá pra mandar um pouquinho mais aqui Aqui Acampa Melhor esse equipamento recrutar o Argor que eu preciso Eu espero muito que esse cara aqui pegue peste, velho Tá me enchendo saco esse maluco Aí recruta o que você perdeu aí Que é um desse daqui Dá até pra ter que colocar dois desse Por esse Mais um também Fechou Aí aqui... Tem que deixar os olhos deles sinistros, né velho Tem que deixar os olhos deles sinistros, né velho Aí pega dois desse Depois... Um, dois, três, quatro desse E dois desse Ora, 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 ora O inimigo falhou e percebeu sem boscada Capotou o corso da árvore Não vai dar pra atacar ela agora aqui Mas no próximo turno é nóis Aqui Aqui a gente vai colocar também o negócio do spoiler de novo, né Que é mais dinheiro E atacar corpo a corpo E não vai dar pra atacar Não vai dar pra atacar Tem que deixar os olhos E não vai dar pra atacar E não vai dar pra atacar Não vai dar pra atacar Aqui vai ser o gado petista Dois minotauros Vou atacar todo mundo Que eu odeio todos iguais E aqui no regimento nomado É, não tem mais regimento nomado, tem que esperar Opa, calma aí Hagra F O que muda do nível 1 da peste pro 2, né Só aumenta 1 na guarnição e o movimento da Da galera Da galera que passar aqui, né Então eu vou piorar o negócio da toa aí Dele mesmo Tá, só passa Tum, 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 tum Será que você pode parar de saquear minhas tesas Ou uma esfera chave do cacete, velho Ah Interceptação às raízes do mundo Isso vai ser interessante Vamo lá Primeira batalha do nosso touro da perdição A gente poderia aparecer lá na frente dele já Mas como o carinha que não tem video vanguarda Vamos avançar juntos Só passar esses dois pra cá Eles tem arqueiro? Tem uma unidade de arqueiro Se eu matar ela Não tem o que eles fazerem Vai lá E aí Centigor Centigor Engor Espeito Asni 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 Legal é que ele não tá vendo a gente mesmo tendo alcance Porque a gente tem spray tar Então na hora que ele ver já vai cair um monte de flash em cima dele Acho que eu tenho mais flash que vocês Só acho Corre malada Vamos correr ainda então vai morrer todo mundo Eu dei a chance Só escolher o alvo E aqui é o nosso tourão O tour não usa machado nem nada Ele usa uma nobla aí, uma corrente Pra brigar Mas provavelmente aquele modelo de machado que eu usava do tour da perdição Que sempre teve aí na via mod Ele deve voltar Deixa eu mandar eles a atacar aqui todo mundo Vai cada um pra um lado aí Não vou prender todo mundo aqui ainda não Vocês passarem daqui também A gente vai cercar eles Agora pode usar aqui a espada do tormentador Derruba o barbá-rbá-rbá-rbá-rbá-rbá-rbá-rbá Agora Justiça Desliga a espada do palco Eu vou fazer isso Não ta falando Eu vou levar Você sabe que eu estou com a espada de Kayner Mas é só a fúria dele Quando eu ando Eu vou levar A gente vai Eu vou levar Eu vou levar Tão muito por você! Tão muito por você! Dois! 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 Se vira! Se vira! Se vira! Se vira! Se vira! Jowron da Taurox Jowron da Taurox Jogar da Taurox Jogar da Taurox Jogar da Taurox Taurox Esse aqui é um mini Taurox Esse aqui é só um touro da pertição normal Taurox Taurox Vestir Parabéns pelo reves que ocorreram ainda Está lutando bravamente aqui. Agora correu aqui, correu aqui como é todo mundo. Derrubem a árvore, eu quero ver a árvore derrubada. Não vai dar tempo. Mais interceptação e vai morrer todo mundo. Abraço. Beleza, morreu todo mundo, vamos pegar a reposição. Eita que spoiler maravilhoso. Olá Ariel, você não devia estar no exército de algum deles ajudando? Acho que agora é meio tarde para isso. A lua negra, vamos pegar a reposição. Óbvio. Que aí eu posso sair loucaço batendo todo mundo aqui. Olá Tralan. Tchau Tralan. Tchau Tralan. Tchau Tralan. Tchau Tralan. Tchau Tralan. Geralmente, a recompensa por isso é serem sacrificados ao pé do artefato, o qual vigiaram a vida inteira. Stop! Você protege o negócio a vida inteira e é executado. Mas, de alguma forma, isso é uma honra pra eles, então. Ahn... Coloca aqui e aqui. Normalmente eu ganho a repousação de qualquer jeito, não preciso acampar, né? Se bem que é bom acabar pra eu... Ah, agora não vou deixar mais. Não quero nem mexer, mas, né? Aí tá bom. Tá, aqui tá recrutando ainda. Taurox tá full exército aí. Full total, velho. Se eu ativar a instância de saquear, você não chega lá ainda, né? Então, vem até aqui. Que na garonde tá pronta para pilhar, hein? Vai pro level 4 esse daqui. E aí eu vou tá bem pertinho de liberar aqui os... As unidades boas, level 5. Coloca investido aqui. E aqui eu preciso de quanto? Tô 100? Quanto que eu tô agora? Aqui é 149. Eu tô em quanto? Tem dúvida em entender quanto que eu tô de negócio. Aqui, 79. 79, então eu preciso de pelo menos 21 pra conseguir... Ah, já tenho o suficiente já. Aí eu vou ganhar mais um exército aqui. Hum... Tá. Cântico de movimento de campanha é 10%. Aí eu vou ficar com pouquíssimo dinheiro se eu pegar esse aqui. Melhor não. Por enquanto, não. Sem perguntão. Entendi, vocês tão conversando paralelo aí. Eu sei que o chat tá movimentado hoje, mas se alguém quiser perguntar uma coisa direto pra mim, me marca. Pra eu flashar pro min7d fácil Tô vendo o min7d passando aqui, mas como não é comigo Eu tô meio que ignorando Se alguém quiser perguntar uma coisa pra mim é só marcar Próximo turno a gente pega na garonde Café ou chá? Não tomo nenhum, tomo água Preciso chegar na mata da bruxa Tá, só passo turno aí Cadê seus exércitos, Malekith? Você tá brigando com o lagarto lá? Sacrifício para Mephlan O lagaronde tá abandonado aqui pra mim né velho Obrigado aí a todos Completamente abandonado na minha frente eu não vou falar não Vamos lá atacar o lagaronde O que eu perderia aqui? Ninguém, mas eu vou atacar mesmo assim Porque né, resolução automática Eu não gosto muito de uma esfera velho Tá, vamos atacar desse lado esquerdo Eu vou atacar aqui E aí depois eu vou pro portão ali com o Taurox Só pra usar aquilo deles não ficar lá me focando Vem aqui Vocês aqui Pode colar aqui na muralha deles já Taurox 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 Excelente tiro Taurox 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 O prato gigante está chegando! Brehor! Vem nos atingir! Vem nos atingir! Vem nos atingir! Vem me atingir! Vocês estão próximos! Vem me atingir! Vem me atingir! Desce aqui você, tem uns arqueiros aqui, ó, coxina. Saigur, chega aqui dentro. Pode entregar o bonde, vamos lá. Os cavaleiros sangue frio aqui, ó. A batalha está perdida! O Negaroth se acima! Andorra! Vai avançando para o meio lá, velho. Pode ir. Vai feliz! Andorra! 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 Estou meio arriscada fazer isso, não tira pedra ali não. Vai ferrar a gente! Um exército! Ah! Oh! Pulse! 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 Eles tinham conduzido as trevas, ainda bem que gastaram no kart de 4 Na garonde não existe mais Pulse! Desafio concluido Agora cadê seus exércitos, malekito? Onde mais tem pedra aqui para devastar? Grande Arena? Grande Arena e fechou, né? Eu vi que o exército dele subiu pra cá Bufo Minotauri de novo aqui Agora vai dar quadra de corpo a corpo também pra eles E você aqui Coloca a existência magia Ele já sabe, ninguém sabe como ele sabe Mas ele sabe sim, sempre soube Um excelente texto Um excelente texto de fato E aqui Eles tão montando algum exército aqui, né Presente militar tá 6 Eu queria fazer pedra de rebanho aqui E as irmãs, inclusive É, não sei se a gente Bate naquela galera ali não Fúria bestial baixa Rapaz, mas tá recrutando Como é que você vai ter fúria bestial alta Inclusive Taurox Pegue meu Wargore aí Que eu queria, né Pode ser esse daqui Por enquanto esse cara aqui eu vou usar aí pra ficar fazendo ação Porque Esse aqui vai ser o Tony Ramos Que mandaram aí Tony Ramos Eu quero colocar ele no exército que tem a mago Isso não é Posso liberar os Minotauros Melhores Pode ser, vai conseguir a skin dos Minotauros Vai ser um exército quase full boy do Taurox Excelente momento pra você fazer um ritual, hein Marekif As irmãs vieram com tudo aqui pra cima de mim Ok, vamos lá tentar bater nelas Aparentemente dá Não sei porque elas atacaram de verdade, mas vamos lá Faculdade Faculdade Vocês, Grupo 4 Tá vendo que um dia ainda eu vou tomar copyright por causa desse meu vizinho Dá uma música tocando de fundo Opa, opa Tá tocando a música de outra pessoa aí, não pode não, velho Boa, ela tá vindo pra cima de mim, então Aguardemos Parece que tem um alcance gigantesco, né Se eu ficar esperando aqui eu vou poder Mas é que eu tô no high ground, então tá de boassa Deixa eu brigar aqui Pode pegar só aquele guarda ali pra mim, ó Guarda as clareiras Carruagens Carruagens Que opere todo mundo aí As irmãs daqui saem na porrada com o nosso general Debuff de leve, né, Toro Dá um réu, eu peguei Pegue esses arqueiros aqui Vai fugir não, vem cá Puxou a briga, agora aguenta Aqui, aqui Vem pra cá, vem pra cá Esses aqui estão num lugar bom, hein E eu não queria ser esses elfos aqui agora não Tadinho, olha isso aqui Olha esse inferno na terra Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E eu nunca quis ser elfos, já começa aí, né De fato Já começa por aí Já começa por aí Eu preciso de ser elfos Vem pra cá O que é que vocês alcançam essa galera aqui do fundo velho? Que elfo marca não velho, de novo isso, já falei velho a coroa dos elfos até hoje com os anãos lá O cara tomou um time out aí velho, é maior de tamanho eles são de fato, vê se você tem razão Só acelera aqui que ele tem um bolinho de gente ali pra perseguir, você acha que vai dar tempo não hein Vai que os cachorros chegarem eles vão fugir Agora falta esse grupinha que tá aqui no meio, essa galera Tem um momento que você pausa a batalha, você chega e dá um zoom na cara de um elfo Deixa eu ver, deixa eu achar um elfo aqui pra dar um zoom na cara dele Pode ser esse daqui ó, esse daqui Olá, você deve estar se perguntando como eu cheguei nessa situação Bem, é uma história bem engraçada, aí você despausa a batalha e tá um caos na tag Meu Deus do céu Vamos pegar a reposição que eu vou precisar lutar ali depois Passou vergonha em, papelão Olha lá, olha os verdes do caos ali atrás do Malekith Genial Malekith Cristal do outro capaceiro Um cristal da mais pura noite Mas além daqui essa é a prisão da parte da essência do próprio capaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora Ventes da magia inicial do inimigo Menos 10 na região local E habilidade passiva do cristal do outro capaceiro Que tira 20% da essência magia em volta Você quer que seja pra um mago Cair da noite Poucas coisas duram para sempre Como a alvorada indica o fim da noite e o crepúsculo indica o fim do dia As donzelas gêmeas de Ariel estão mortas Devotou as irmãs do crepúsculo Taxa de reposição de baixas mais 20% Pra senhores do exército e forças de projeto mais 10% Não sei se é pro exército, mas se for pro general é inútil E agora a gente vai ali pra... Grande Arena Inclusive é onde está sendo feito o ritual Que coisa, hein? Que coisa Que coisa, né? Que coisa, que coisa, né? Vai retirá-la do seu corpo Colar de penas Uma corrente com plumas de muitas bestas Se os feitivos permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem Tá, Taurox Coloca aqui o bufuso minotado de novo Meu maguinho Coloca esse daqui E vamos pegar aquele item lá que tira a essência magia dos caras Esse daqui, ó Vai te ajudar bastante Linha de visão de campanha Corrupção do caos E agora é a hora do ritual, né, velho? Só sei que eu tô chegando no Mano Lagarto lá, velho O Axiote não tá longe daqui não, olha aqui, ó Arganef Tá um vizinho já E aqui eu devastei tudo, né? Tô devastado, devastado Então conclui o ritual 38 de bestialidade aí Brabo, agora eu tenho mais um exército Pra fazer E agora vai ser o mago, de novo Agora eu vou tentar fazer um da morte, vamos pegar esse daqui E... Deixa eu ver aqui qual o nome que falta colocar Que vocês mandaram Tonianos já foi Aqui também já foi Reptualada não tem ainda Tomas o trem corno Que? Que nome é esse, mano? Tomas o trem O que tem a ver com o cara ser um trem, né, velho? Mas enfim É... Hum, eu posso aumentar a capacidade de Minotauros Mas tô precisando de infantaria também Hum... Aqui eu consigo pegar o quê? Deixa eu ver Gigante seria uma boa Gigante tem ele querer educar, né? Vamos aumentar aqui, então Gigante, cria do caos Arpias Arqueiros Cachorrinhos Quatro desses Dois desses Aqui vamos colocar Que isso Fugilismo com arames O Minotauros da Perdição carrega uma arma brutalmente simples Capaz de perfurar armaduras para causar ferimentos terríveis Uma habilidade que dá até corpo a corpo Dano de arma e dano perfurante Ok, vai ser útil Aqui pode colocar investida de novo Eu vou direto para matar a bruxa Fazer a pedra de rebanho Vitória pírrica, com certeza que é pírrica, jogo Hum... Ah, esse reforçaria é só um carinha sozinho Então, foda-se Vocês podem ir aqui na frente já Vamos usar o arbor aí Que vai ser chatinho de matar Tá, pega esses caras aqui Pega esses caras aqui Aí vocês podem correr Atragado aqui da infantaria dele já Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vocês aqui Ele tem sim Ele tem sim O que é isso? Táxi! É os caras que ta fugindo aqui ó Os arquídeas metendo a fuga Eu meti a fuga não amigão Tá dominado! Tá tudo dominado! O que é isso aqui? Ah o aturdido Pode pegar esse guarda-caminhos deles aí Que vai pra lugar nenhum Perfeito na verdade Pega aquele senhor das clareiras ali ó Porque é o cara que ta de reforço Pega esse cara aqui agora Eu já vou derrubar essa minha árvore aqui Minha árvore é chato Então ta quase ali A minha árvore dele escorreu, boa! Agora vai atrás do resto Florestinha nossa Eu também acho que a campanha-versa é chato Porque você tem que ficar lutando todas as batalhas Contra a pessoa Por exemplo, ataque é uma guarnição aqui Se a pessoa não ser o dono da facção Você pode escolher lutar ou não Ah não, eu quero lutar porque eu acho que eu ganho de você Tipo, eu vou lutar toda a batalha Tá ligado? Florestinha Floresta 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 Deixa eu ver quem vem lá... Leo Ups, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Tá, aqui eu vou colocar a peste, pra começar. E... Esse aqui só afeta a torres, tá meio inútil, porque eu vou brigar mais com fataria. Como é a reposição, agora? O que faz parte dessa aqui agora? Cidade antiga, templo, câmara... Tá, de boa. Se querem dar outro nome pra matar da bruxa aí, agora que tá com uma esfera, a gente fica à vontade também, tá? Ahn... Opa, boa tarde, nunca joguei Warhammer na minha vida. Assistiu o vídeo... Artaster, hã? Ou alguma coisa assim pelo YouTube, me interessei. Esse game é bom mesmo? Eu curto a RTS, tava pra você comprar. Cara, se você curte a RTS, você vai gostar. Porque esse jogo aqui tem as duas coisas, ele é RTS e turn-based. Então essa parte do mapa, é turn-based strategy, e na parte que você vai lutar a batalha, ele é real-time. Então você vai gostar sim. Ele é um jogo muito bom, cara. A rejogabilidade que esse jogo tem é incrível, velho. Cada facção que você joga aqui de cultura diferente, é totalmente diferente da outra que você jogou. Vamos pegar treinamento. Mata a sangrenta. Eu tô respeitando o nome que estão mandando nos resgatar o herói, tá gente? Um pouco de sangri. Sangrenta. Só concluir aqui. Pra não esquecer. Não, se você tá acostumado com RTS, você pode começar com as facções humanas, né? Você não vai achar tão estranho. Então, tipo, império, até anões você consegue jogar de boa. Aí depois você vai pras facções humanas monstruosas. Quando você fala, agora eu tô confortável. Aí você vai avançando, velho. Super de boa. Acho que eu vou melhorar o nível da horda aqui. Vai melhorar essa aqui também, pra liberar a infantaria. Mas aí minha renda vai ficar muito perto de... De ficar quase nada. Eu podia deixar também mago, mas não tem mago nesse exército. Eu vi que são dois jogos na Steam, 1 e 2. Você fala que precisa do 1 e do 2. É verdade? Vai ter que comprar o game duas vezes? Não, não é comprar o game duas vezes, Leops. O jogo, ele é tipo... Trilogia. O jogo, desde que foi anunciado, ele foi anunciado porque é uma trilogia. Aqui você tem um imenso mapa do universo Warhammer. Vai ver se ela vai morrer, mas eu vou mostrar aqui. Tem um imenso mapa do universo Warhammer que, tipo, pega toda essa parte aqui. No caso, essa campanha que eu tô fazendo é a campanha especial do 2 só. Então, esse mapa aqui, vai ver se ela vai morrer, mas eu vou mostrar aqui. É só uma fração do mapa do jogo, que é o canto esquerdo. Aí, no jogo 1, você pega essa parte do meio do mapa. E o jogo 3, que vai lançar no final do ano, é a parte lá do leste do mapa. Então, cada jogo é uma parte específica do mapa. Se você tiver só o 2, você vai conseguir jogar só nessa região aqui. Se você tiver o 1 e o 2, você consegue jogar com essa parte aqui e essa parte aqui junto no mapa combinado. Se você tiver o 3, você vai jogar com os 3 mapas combinados numa grande campanha com todas as facções dos 3 jogos. Então, é por isso que é 1, 2 e 3 trilogia e tudo é um grande jogo. É, se você for comprar o jogo agora, assim, completo, obviamente vai ser caro pra caramba. Sem dúvida. Porque o que teve de conteúdo nesse jogo já é absurdo, mas é maravilhoso. Porque cada conteúdo que lança, o jogo vai ganhando mais conteúdo, obviamente, e a rejogabilidade dele vai aumentando. Mas, você não precisa comprar tudo de uma vez. Você compra de acordo com o que você quer jogar. Ah, eu comprei aqui o jogo 1 e eu também dei vontade de jogar com os Guerreiros do Caos. Ah, vamos pegar aqui então o jogo base e a DLC dos Guerreiros do Caos. Então, você vai comprando na moralzinha. Nem tente comprar tudo, velho. Você não sabe falar ali. Tá, Tony Ramos, venha pra cá que eu preciso fazer uma ação de herói pra comprar uma missão, velho. É, os Total War estavam em promoção até ontem, eu acho. Todos os Total War. Eu vou pegar aqui. Tá, esse aqui eu vou mandar pra Fortaleza Soturna, pra brigar com a Morafe. Por que eu não tô conseguindo andar ainda? Ah, tá recrutando um carinha ainda. Mas, dá pra gente andar um pouquinho pra frente e recrutar ele. Eu peguei a peste do meu exército, mas felizmente ela não afeta meu exército. Pessoal do Caos! Tá, Tauroks... Você já tá mexido, você aqui também. Você tá indo e Thomas o Trem tá recrutando. Perfeito. Quatro exércitos de boassa Scorpia Sim, tem muita facção também que é gratuita no jogo, isso é de fato Abineira, obrigado pelo follow, já é bem-vindo Muita facção em Senhor Lendário que é gratuita no jogo que você jogar aí Então, super de boa, você vai ter centenas de horas só com conteúdo grátis do jogo Muita facção em qualquer outro game no estilo O multiplayer nesse jogo aqui é focado mais nas batalhas Você tem as batalhas personalizadas que você pode fazer Então, ah, um jogador foi e escolheu para jogar com os Elvas da Floresta Você não quer jogar com uma esfera, aí você vai lá, monta o seu exército e luta Tipo, só isso Aí também tem a parte de campanha co-op, que você pode jogar até duas pessoas, né Então vai ser duas pessoas se ajudando no mapa Ou duas pessoas se enfrentando no mapa Mas o multiplayer mesmo é focado em batalhas Desse cara que está recrutando e as irmãs também As irmãs elas são mais chatas que um senhor sozinho qualquer aqui Então, vamos para cima delas, primeiro Aqui eu vou buffar o salário de liderança Aqui eu perco um cachorro só, então Onde já lutou com elas, está de boa O ritual está disponível Faculdade, faculdade Faculdade Taurox, para onde vamos agora, meu querido? Grond Grond, deixa eu ver onde que é as suas florestas Um pouquinho chato de pegar essas aí, hein Eu posso pegar a Shraki, que aí pega as outras em volta aqui também, né Então vamos parar a Shraki E aí, olha lá, Maledicta, tem Maledicta e Maledicta Não É você, vem vindo para cá, como falei Para quem falta mexer Já foi Thomas também já foi Não tem nenhum exército aqui para fazer, né Você tem mais chance de assassinar ou de perigo jogar reposição? Alguma coisa Tony Ramos foi ferido Boa, Tony Ramos Tinha altas expectativas para o seu ataque ali, velho Se a gente fica de Quintex dá 8 de devatação, velho Vou ter que dar um pulinho ali depois, velho Vira a cara Vira a cara Vira a cara, excelente nome, né Bom, mais 20 minutinhos para a gente ir para a campanha dos homens lagartas aí Mas não quer dizer que eu não vou jogar com Taroca de novo hoje, tá gente Só estou intercalando O que você quer, Skaven? Aliança militar? Com certeza não Ah, você está nas ruínas de Nagarond lá, né Faz sentido Finalmente, saiu daqui, hein Caramba, cara chato, velho Tá você aqui agora Venha para cá Ainda não vou alcançar ali a cidade deles Mas estamos chegando E você, tem alguém cuidando dessa cidade? Aparentemente não Está de aliança com alguém, Amoraph? Aparentemente não Amoraph Se eu pegar essa aqui para devastar Caramba Se eu pegar essa aqui para devastar Ele vai contar Não conta nenhuma, quase velho A Hain só custa contar essa daqui Estranho que essa aqui conta essa do lado, mas não conta a Hain E a Hain conta essa Hum Realmente estranho Acho que vou ter que fazer em Hain Porque... Senão não vai compensar Taurox Vamos fazer sua pele de rebanho aí Essa é a questão, você vai machucar seu exército inteiro fazendo uma pele de rebanho aí Tem scaven Tem scavens aqui, nem lembrava que tinha scavens aqui Mas agora eu sei que tem Olá trote, boa tarde Tem scavens aqui Tem scavens aqui Açougueiros de Kalkengard e Minotauros escudos A cidade e os homens não passam de despensas de carne para o seguidor de Haguchi O devassador de Kalkengard Desafio concluído Mesma coisa Mesma coisa aqui, eu vou fazer peste e o que dá visão O que que eu vou buffar agora além do... Do negocinho Acho que é Reptialado e Gorgon né Abiações mutantes As mutações conferidas pelos deuses do caos aos seus seguidores podem parecer horrendas aos sulistas Mas tais dádivas são valorizadas Posso dar mais 6% para a cria do caos gigante, Reptial e Gorgon E esse regimento no mado obviamente vai para o Taurox né O Tauro não podia ser diferente Tira esse daqui Tira esse daqui Mais um Minotauro de escudo ai Quanto tempo demora para chamar um Cadê, cadê, cadê... um turno Posso pegar um Minotauro de armas grandes A dele vai ser exército full boy, já falei já Tá Hummm Tá você aqui amiguinho Você já tem unidade de perseguição, já tem arqueiro pra caramba Lanceiros, você vai pegar um agora né Pega mais dois Mais um desse Acho que mais um arqueiro Por enquanto Ei Kawan, boa tarde, tudo bem Fazer no caos Que caos Fazer no caos Mas olha, a gente demastou quase todo na garonde já velho E não tem como os cara Pegar de volta, tá ligado Cacos da lua Calma que eu não lembro de a Cacos da lua Aqui em cima É, eu não lembro de a Cacos da lua Me disculpe Do lado da Fortaleza Sangrenta Vamos fingir que eu também sei onde é isso É muita cidade, bicho, pra decorar A fortaleza A fortaleza da cidade soturna Pigo do Tirano Pináculo, Templo, Câmara, Fossos Torágio, Libro de Cane, Profundezas Pináculo, Monte Altar de Escuridão Rapaz, eu não sei o que tu tá falando, de verdade É, eu não sei, Zan Porque eu não sei se eles vão conseguir fazer essa mecânica direito, né Eu espero que eles consigam, mas Vamos ver Realmente todo mundo, então Só passar o turno aqui Começar a devastar em volta aí, pra liberar o ritual Ah, Cidade Soturna Ah, ok Vamos ver o lagarto colonizar minha ruína, velho Ah, Cidade Soturna Pera, como eles colonizar minha ruína? Eu sempre tinha feito um ritual ali Análise Será que eles conseguem colonizar independente do É que os homens para ali tão perdidos, velho O que é isso? Ah, tá explicado É Tá explicado agora o que aconteceu Já vou resolver essa treta aí, só um segundo É que essa pele aqui de cima puxou lá embaixo ainda A parada Coloca as paracoltas de novo E vamos aqui Pra Grond Vou ter que dar uma atenção aqui Vou lutar essa batalha aqui Provavelmente vai ser A última batalha do Taurox Vamos atacar nesse cantinho aqui Os minotauros Tá comodo, tá reunido aqui já Galera de minotauros pra usar Eu acho que Vocês ficam aqui coladinho já no portão Partiu Taurox 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 É Sai da frente, Satanás! Pode ir pra cá vocês, né? Vem pra cá, vamos pegar os arteiros deles ali primeiro, que é o mais chato. Quero é meu mago, meu mago. Seus combiões Witkis! Sem misericórdia, sem seus movimentos. Vem! Tem! Vem prêmios! Vem em frente! Vem proibir! Vem para cá! Fica tomando tiro de cristal negro ai, vocês vão morrer Vem pra cá Vem pra cá Tudo o resto, nossas favorosas, Taurox O general deles aqui A malha é dicta Ele deveria estar usando um pouquinho mais de armadura se quiser sobreviver O Taurox já foi embora, ele não está nem ai 3 meter Esses dias apareceu um vídeo recomendado no meu YouTube, um cara reclamando porque os jogos de Total Origin já são ruim. Ah, vamos clicar aqui pra ver. Aí o cara, eu sinto que eu não tenho o controle das minhas unidades. Tadinho, nunca jogou de uma esfera. Tadinho, a gente está começando! Tadinho, vá! Tadinho, vá! Tadinho, vá! Tadinho, vá! Tadinho, vá! Aí ele estava falando que o medieval 2 era melhor, que não sei o que, que você entendia o que acontecia quando a câmera se afastasse. E quando você olha de longe assim, todas as unidades são a mesma coisa. Tipo, não, velho. Machadeiros aqui, lanceiros, monstros de cavalaria, monstros gigantes, herói mago. Todos os ícones eram diferentes, eu não sei porque ele falou isso, velho. E se ele estava criticando o tricky nos também, tá? Sei lá, mas cada coisa que eu vejo na internet que você fica perpreco, velho! Curios e os movimentos são as minhas unidades. Rápido! Obrigado.